Os três bandidos da pior qualidade, o Marcola que é o chefão do PCC e aqueles três bandidos são perigosíssimos e querem matar o Marcola, já demos uma matéria do PCC que tenta rachar e virar PCP, ou então tomar em conta de tudo. A primeira matéria nós demos aí com o Lucas Martins e o Lucas fez uma segunda reportagem desse racha na facção e esse racha é observado pelas polícias, pela força-tarefa do Ministério Público, porque foi proposital, segundo o Gakia, dando entrevista para mim, que eles tentaram rachar o PCC com a transferência do Marcola para um lugar que ele não tivesse comunicação, perdesse essa comunicação, parte dela e o poder e então alguém se aventuraria a tomar o lugar do Marcola. Foi o que aconteceu com aquele trio que quer tomar o lugar do Marcola, é a bala para todo lado, gente morrendo e bandido procurando a polícia com medo de morrer. Lucas Martins, segunda parte do PCC e PCP, é segunda parte, é PCC e PCP, segunda parte. Na tela, Cláudio. Criminosos, ladrões de banco, sequestradores, traficantes de drogas, assassinos, assaltantes. Assim, ao longo dos anos, foram subindo na hierarquia do partido do crime e conquistando o respeito entre os detentos. Em comum, na ficha corrida, todos têm associação criminosa. Marcola, Tirissa, Vida Louca, Andinho, Colorido, Funchal, Piauí. Nomes que deveriam estar condenados ao esquecimento, mas que se mantém nas manchetes policiais na base da violência. O racha da maior organização criminosa do Brasil era previsto pelo Ministério Público paulista desde que 22 líderes foram isolados no sistema penitenciário federal. Polícias e Ministérios Públicos de todo o país acompanham de perto a guerra dentro da máfia das drogas da Atena, principalmente o gaeco do MP de São Paulo, que vê nesta guerra o enfraquecimento necessário para uma intensificação no combate ao PCC. Essa turma toda da Atena estava junto, dentro da penitenciária, principalmente lá na P2 de Venceslau, onde eu atuo diretamente. Eles estavam ali tranquilos, cumprindo suas penas lá e dando ordens de execução, ordens de crimes na rua. E agora, com esse isolamento, as divergências afloraram e geraram esse racha. Depois que Marcola venceu a guerra e expulsou os oponentes Tirissa, Vida Louca, Andinho e Colorido, eles estão sendo obrigados a devolver bens comprados com o dinheiro do PCC. Mesmo assim, não se deram por vencidos. Já criaram o estatuto de uma nova organização criminosa, o PCP, Primeiro Comando Puro. O MP Paulista e a Polícia Civil monitoram a adesão ao novo grupo. Saber de que lado está cada traficante é importante para tentar prever ações violentas e evitar que a guerra respingue na população inocente.